Em menos de 24 horas, a Polícia Civil de Bacabal deu uma resposta para a sociedade, onde um mototáxi fazendo corrida na noite de quinta-feira foi abordado por uma moça que não se identificou e pediu uma corrida até na altura do cemitério da Mangueira, na BR-36. Chegando lá, os caras deram voz de assalto e tomaram a motocicleta dele, tomando rumo ignorado. E já na tarde desta sexta-feira, a Polícia Civil de Posto de Informações foi até na rua do Cajueiro e encontrou a motocicleta omisiada dentro de uma casa. A Polícia Civil deu voz de prisão, mas no momento o proprietário da casa, conhecido como Mereca, evadiu-se do local, tomando rumo ignorado. Os agentes da Polícia Civil apresentaram a motocicleta aqui do senhor Francisco, o mototáxi que é a vítima que havia perdido a sua motocicleta, o seu veículo para os bandidos. E a gente, a nossa equipe de reportagem, conversou com ele aqui no pátio da delegacia, ao lado da sua motocicleta. Ele muito feliz, porque o seu veículo, o seu pão de cada dia, havia sido recuperado em menos de 24 horas. É assim, eu sou muito grato ao empenho da Polícia Militar, a primeiro momento ontem, quando foi ocorrido, mas eles também não tiveram a equipe de parnição, o qual foi informado da situação, não teve êxito. Aí hoje, já pela manhã, após eu fazer o registro do BO, o empenho da Polícia Civil, com a ajuda dos meus companheiros mototáxis, e com a ajuda da sociedade, que ficou sabendo da situação através da imprensa, e com a colaboração das denúncias da sociedade, a gente teve êxito em recuperar o meu patrimônio, que é a minha ferramenta de trabalho, minha motocicleta. Muito grato ao trabalho da Polícia Civil, e os meus colegas mototáxis, que me deram total apoio na busca da minha moto. Francisco, você ficou com medo, em qualquer momento, de não recuperar mais a motocicleta? Eu tive medo de não recuperar, sim. Isso aí eu deixei, em primeiro lugar, nas mãos de Deus, e botei, acreditando na ajuda dos companheiros, da polícia, e da imprensa, da sociedade, que estava contando com o apoio de todo mundo, e graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu recuperar o bem que tinha sido subtraído, né? Francisco, mas se você vê aquela mesma moça que lhe pegou, você conhece ela? Você chega a vê-la? A gente até teve contato com a pessoa, mas assim, eu não quero afirmar que ela é de menor. E, para ter dúvida, melhor não... Porque, mesmo que, pelo fato de ser menor, mesmo que aponte como acusada, não dá em nada mesmo. Prefiro a pessoa que formos verificar no primeiro momento. Tem as características, mas eu não afirmo que é a mesma, não. O certo é que você recuperou a motocicleta, e agora todo o susto já passou, né? Graças a Deus. O objetivo maior era conseguir a moto, e o semelhante aí fica a cargo da polícia agora, que já sabe quem é os autores, e fazer o trabalho, continuar, dar continuidade ao trabalho, e ver se consegue tirar de circulação essas pessoas que atrapalham a sociedade, atrapalham nós, mototaxistas, que nós trabalhamos hoje. Já prevendo exatamente essa situação. Então, agora você já vai para casa, agora, juntamente, porque já está tudo resolvido lá dentro. Graças a Deus. O escrivão já fez a liberação, já está entregue nas minhas mãos. Agora eu vou tratar em adesivar novamente, botar a nova placa, para eu continuar a trabalhar, né? Agora é precavido, né? Isso serve de exemplo, não só para mim, mas para nossos colegas, que a gente tem que desconfiar de tudo e de todos, né? Porque, pelas características, não aparentava ser uma pessoa que estava envolvida com esses elementos, né? Porque ela não tem perfil para isso. Se ela procurasse olhar para si e se valorizar, ela tem muito mais a ganhar do que essa vida que ela está escolhendo. Isso aqui, gente. Falamos, portanto, com o Francisco. Agora ele já está aqui com a sua motocicleta. A motocicleta ficou completamente pelada, porque eles já haviam tirado os adesivos. O Francisco já vai para casa agora, ele com a sua esposa, morto de feliz, alegre, porque conseguiu recuperar a sua motocicleta em menos de 24 horas, depois do assalto que ele sofreu na noite desta quinta-feira. Obrigado. Obrigado.